Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui esta noite para ser boca de Deus na sua vida, para trazer uma palavra abençoada, depois nós vamos fazer uma oração, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Eu creio que a partir dessa mensagem você vai ter uma nova visão a respeito de Deus, você vai entender o quanto Deus te ama e o quanto Deus quer te livrar das consequências do pecado. E antes de começarmos essa mensagem, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, que você ative o sininho também pra você receber as notificações do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias eu tenho trazido mensagens e orações para te fortalecer na caminhada com Deus, então não deixe de participar e convide mais pessoas também para fazerem parte dessa corrente de oração, tá bom? E deixe aqui nos comentários aquilo que Deus tem feito na sua vida e o seu pedido de oração. Glória a Deus. Irmãos, pra nós começarmos essa mensagem de hoje, eu quero ler pra você uma passagem que está em Ezequiel, capítulo trinta e três, o versículo onze. Olha a mensagem que Deus disse para o seu povo. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam, voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, por que iriam morrer, ó nação de Israel? Olha isso, irmãos, veja o coração de Deus, Deus não tem prazer em condenar, Deus não tem prazer em julgar, Deus não tem prazer sequer na morte dos ímpios, porque ele quer que eles se desviem dos seus caminhos e que eles tenham a vida eterna, que eles se voltem para o senhor. E quando nós olhamos no antigo testamento, a Bíblia mostra que o profeta Jonas foi um homem de Deus, mas um homem que não quis ir até a cidade de Nínive para anunciar que Deus os julgaria em quarenta dias. Então, ele fugiu da presença de Deus e ele entrou em um barco numa direção oposta àquela cidade e Deus então fez com que uma tempestade viesse sobre aquele barco e eles então tiraram a sorte ali e descobriram que Jonas estava fugindo do senhor e então aqueles marinheiros não tiveram outra escolha, tiveram que jogar Jonas no mar, porque senão aquele barco iria afundar e quando ele foi lançado no mar, com certeza ele seria morto, mas Deus o poupou, Deus lhe deu livramento e então um grande peixe veio e engoliu Jonas e ele ficou três dias e três noites dentro daquele grande peixe até que quando ele se arrependeu, Deus fez com que aquele peixe cuspisse fora, ele na beirada da praia e ele então decidiu ir até aquela cidade para pregar a mensagem que Deus tinha. Era uma mensagem dura e aquele povo então, mesmo sendo um povo muito cruel, um povo muito mal, eles se arrependeram de todo o coração. O próprio rei, ele falou o seguinte, eu quero que até os animais jejuem, porque nós seremos condenados e eles então se arrependeram profundamente e por causa disso, o julgamento de Deus foi retirado, porque Deus não tem prazer em julgar, em condenar ninguém. E da mesma forma, Deus disse ao povo durante os tempos de Noé que o julgamento estava a caminho, mas se passaram cento e vinte anos antes disso acontecer e mesmo assim, ninguém ouviu aquele aviso do senhor, ninguém deu atenção, pelo contrário, eles zombavam de Noé, da sua família e apenas a família de Noé foi poupada do dilúvio que tomou conta de toda a terra. Então, aqui a gente vê que Deus é paciente, eles tiveram cento e vinte anos pra se arrependerem e mesmo assim, isso não aconteceu, até que veio o grande julgamento de Deus. E Jesus disse que antes dele voltar, os tempos aqui na terra seriam muito parecidos com os de Noé, as pessoas viveriam suas vidas, fariam suas atividades do dia a dia, mas não estariam nem aí pra Deus e então, de repente, o julgamento virá. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, nós não podemos ficar ouvindo a mensagem, ouvindo dia após dia e não tomarmos uma posição, não decidimos andar com Jesus, amém? Deu pra entender essa mensagem? Eu quero ler somente mais uma passagem, está em Eclesiastes, capítulo oito, o versículo onze, olha o que diz. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Olha isso, irmãos, aqui diz que se as pessoas não sofrerem o castigo, elas continuarão fazendo o que é mal e isso significa que nós devemos nos arrepender, não podemos brincar com o pecado, porque por mais que os anos passem, pode se passar dez minutos, dez dias, dez anos, não importa, nós sempre vamos colher o que nós plantamos, então não faça mal pra ninguém, não prejudique as pessoas, não deseje o mal no seu coração, não se deixe levar pelas fraquezas da carne, peça perdão ao senhor, você pode errar, todos nós erramos, é impossível passar por esta terra sem cometer pecados, mas se arrependa, meu irmão, tenha um coração quebrantado, tá bom? Porque Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça e Deus é santo, então somente uma coisa pode nos livrar da condenação eterna e da condenação com Deus, é o nosso arrependimento e a nossa fé no filho de Deus. Não adianta também você apenas se arrepender das coisas que você fez lá atrás, você precisa que o sangue de Jesus te purifique e te perdoe, você precisa colocar a sua fé em Jesus e crer que ele já carregou ali na cruz todos os seus pecados, para que hoje você fosse livre da condenação, quando Deus olha pra você e ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida, Deus então, ele pode ter um relacionamento de intimidade com você, Deus pode se manifestar, Deus pode te usar, Deus pode cumprir os planos dele na sua vida, mas para isso você precisa entender que só Jesus te livra do julgamento eterno, o único que pode te defender é o seu advogado fiel, aquele que já pagou pela sua culpa, ele carregou o sofrimento, o castigo que você merecia naquela cruz. Então, saiba de uma coisa, meu querido irmão e minha irmã, a última coisa que Deus quer é julgar você, a última coisa que ele quer é ver você indo para o inferno, a última coisa que ele quer é a sua vida sendo desperdiçada e jogada fora, você é a imagem e semelhança de Deus, ele te ama muito e ele já provou todo esse amor, pare de ficar reclamando, pare de achar que você não tem valor, que você não merece ser feliz, pare de achar que a sua vida tem que ser uma desgraça, não é verdade, não acredite nas mentiras do inimigo e se você está fazendo algo de errado, algo que desagrada ao senhor, não demora em pedir perdão e mudar de vida, porque só assim o senhor vai cumprir a vontade dele na sua vida, amém? Não é porque não aconteceu nada de errado quando você pecou que você deve continuar no erro, Deus está te dando uma chance, Deus, ele quer te perdoar, ele quer te salvar, mas pra isso você precisa abandonar os seus caminhos errados e andar com o senhor, amém? Eu quero agora orar pela sua vida, você que entendeu essa mensagem, está arrependido, eu quero fazer uma oração e eu quero pedir que o senhor te salve, para isso você vai orar junto comigo, você vai abrir o seu coração e pedir para Jesus entrar na sua vida, você vai dizer que você acredita nele como seu senhor e salvador, que ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou e hoje ele está vivo e a Bíblia diz que quando você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o senhor, você é salvo na mesma hora, amém? Então, vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite tão abençoada, oh meu pai, muito obrigado, senhor, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas, muito obrigado por mais um dia de vida, pelo ar que nós respiramos, por tantas bênçãos, pai, mas nós também queremos te pedir perdão, senhor, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes deixamos de te buscar, agimos por conta própria, oh meu Deus, nós já temos orado aqui há tanto tempo, senhor, e muitas pessoas ainda não decidiram caminhar com Jesus, senhor, perdoa essa pessoa, perdoa Jesus, entra com providência, Jesus, traz a salvação, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, oh meu pai, o meu pedido nesta noite é para que os olhos espirituais dessa pessoa sejam abertos e que ela enxergue que sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver neste mundo, sem Jesus nós estamos perdidos espiritualmente, estamos condenados ao inferno, mas com ele nós somos salvos, nós podemos ter uma vida em abundância, nós podemos receber as bênçãos e a provisão do senhor. Oh meu pai, eu te peço que essa pessoa ao tomar essa decisão nunca mais volte atrás, que ela possa dizer a todos que Jesus é o seu senhor, o seu salvador, que ela não tenha vergonha, porque o próprio Cristo disse que se nós tivermos vergonha dele diante das pessoas, ele também não confessará o nosso nome diante do pai, senhor, que a gente não seja covarde, que a gente não seja tímido, mas que a gente venha falar com ousadia, que o senhor é o nosso Deus, o nosso salvador, pai, nos dê essa ousadia, nos dê também sabedoria para pregarmos o evangelho, para termos discernimento do que falar, de quando falar, oh meu pai, em nome de Jesus, queremos ser instrumentos de cura e não instrumentos para machucar as pessoas, para usar a palavra em benefício próprio, queremos meu pai, somente falar do teu amor que foi demonstrado ali na cruz. Oh Deus, e que o senhor possa fazer uma obra completa, pai, na família dessa pessoa, essa pessoa que muitas vezes tem ouvido as orações, mas é somente ela na sua casa que tem buscado a ti, em nome de Jesus, meu pai, salva toda a casa, pai, traz a prosperidade em todas as áreas da vida, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Aleluia, irmãos, como é bom, né? A gente orar, a gente buscar a Deus, eu quero agradecer a cada um de vocês que todos os dias estão orando comigo, ouvindo a palavra, vocês não sabem o quanto isso me alegra e o quanto me fortalece também, porque enquanto eu entrego a palavra, eu recebo ela também no meu coração e isso me fortalece na caminhada com Deus e a vida com Deus é assim, irmãos, não adianta você buscar só hoje, você tem que buscar hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, porque é a sua constância que vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, não se esqueça também de compartilhar, envie nos grupos de WhatsApp, envie no Facebook, envie para os seus amigos e familiares, tá bom? Que Deus te abençoe, olha e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.